Olá amigos do canal, aqui é o Regi de Sá. A gente vai fazer aqui, aprender a fazer um cálculo bem rápido aqui para você saber a quantidade de cimento que você vai gastar em uma determinada quantidade de tijolos que você já tenha comprado. Vamos considerar que esse muro aqui que você vai fazer tenha 2 metros de altura e tenha 20 metros de comprimento para fazer um lado, vamos supor, um lado da sua casa que queira fazer. Pronto, 2 metros por 20, 2 vezes 20 é igual a 40, ou seja, daria 40 metros quadrados. Você multiplicando a altura vezes o comprimento, você consegue o valor em metros quadrados do muro para você conseguir achar a quantidade de tijolos. A gente multiplicando esses 40 metros quadrados vezes 0,025 que é um coeficiente de multiplicação, utilizados na engenharia, a gente vai saber que com esse valor a gente vai conseguir 1 milheiro de tijolo. Isso sem considerar as colunas, certo? É considerar somente a alvenaria. Então, vamos ver, 1 milheiro de tijolo, aí você quer saber quanto de cimento vai gastar, né? Aí o que a gente vai fazer, né? A gente vai utilizar a seguinte fórmula. Cimento é igual a quantidade de tijolos dividido por 200. Então, cimento é igual a 1.000 tijolos dividido por 200. O que a gente vai ter um total de cimento é igual a 5 sacos de cimento de 50 quilos. Lembrando que nessa fórmula, a gente está utilizando um tijolo das seguintes dimensões. 9 centímetros de largura por 19 centímetros de altura por 19 centímetros de comprimento. Pronto, esse é um cálculo bem rápido para você fazer, para você descobrir a quantidade de cimento que você vai gastar em uma quantidade de tijolos que você já tenha comprado, que você tem. E também você descobriu aqui, através desse cálculo que eu ensinei, a encontrar a quantidade de tijolos para um muro, né? Sem as colunas, sem considerar as colunas, tá bom? Muito bem, agora vamos achar o quanto que a gente vai gastar nas colunas e vigas. E para a gente saber dessa informação, a gente vai precisar saber do volume do concreto a ser utilizado nas colunas e nas vigas. E para a gente saber disso, a gente vai achar primeiro o valor das colunas, depois o valor das vigas em metros cúbicos de concreto, tá bom? Então, o volume das colunas é igual a número de estacas a ser feitas, que no caso aqui é 8, vezes 0,20, que é a largura da coluna, vezes 0,20, que é o comprimento da coluna, e 2 metros, que é a altura de cada coluna, ou seja, cada estaca vai ter 2 metros de altura, certo? Então, o volume das colunas é igual a 8 vezes 0,08 metros cúbicos. Então, o volume das colunas é igual a 0,64 metros cúbicos de concreto. Agora, a gente vai achar o volume do concreto das vigas, certo? Então, vamos lá. O volume do concreto das vigas é igual a 0,20, que é a largura, 0,20, que é a altura da viga, vezes 20 metros de viga, ou seja, em todo um muro de 20 metros vai ter essa viga, né? Que vai dar a sustentação e força ao muro, tá? Então, o volume da viga é igual a 0,80 metros cúbicos de concreto. Ok, achamos o volume tanto das colunas quanto das vigas. Agora, vamos ver o volume total de concreto, né? Porque para a gente fazer o cálculo tem que ser o volume total. Então, o volume de concreto total é igual ao volume das colunas mais volume das vigas. O volume do concreto total é igual a 0,64 metros cúbicos mais 0,80 metros cúbicos. Então, o volume do concreto total é igual a 1,440 metros cúbicos de concreto, que a gente vai utilizar para fazer os cálculos, tá? Ou seja, mais de 1 metro cúbico e quase 1 metro cúbico e meio, ou seja, mais de uma caixa d'água de 1.000 litros só de concreto, tá? Vamos lá. Vamos agora achar o cimento. Cimento do concreto, que é diferente do cimento da alvenaria, tá bom? Então, o cimento do concreto é igual ao volume que a gente achou, que é 1.440, vezes o coeficiente de 5,94, tá? Então, cimento é igual ao volume do concreto, que é 1,44, vezes 5,94. Então, cimento do concreto é igual a 8,55 sacos de cimento, só que a gente pega a redonda para 9 sacos de cimento de 50 quilos, ok? Areia. Areia é igual ao volume do concreto, que a gente achou, 1.000, não, 1,440 metros cúbicos, vezes 0,538. Areia é igual a 1,44, vezes 0,538. Areia é igual a 0,77 metros cúbicos de areia para concreto, que a gente vai precisar. Bem, vamos achar agora a quantidade de brita a ser utilizada no concreto. E a gente faz pela seguinte fórmula. Brita é igual ao volume do concreto, que a gente achou ali, o volume total do concreto, vezes 0,84. Então, brita é igual a 1,44 vezes 0,84, que é o coeficiente da brita, né? Brita é igual a 1,21 metros cúbicos de brita. Eu arredondei aqui para 2 metros cúbicos de brita, porque é melhor sobrar do que faltar. Não é isso mesmo? Pronto. Agora a gente vai achar o cimento total. Tem algumas coisas que a gente achar, tem que achar a quantidade total, né? O cimento total e também tem a areia total que a gente precisa achar. O cimento total é igual ao cimento das vigas e colunas mais o cimento de alvenaria, para a gente saber quanto que a gente vai comprar para fazer esse muro aí de 20 metros por 2 metros de altura, tá? Então, cimento total é igual ao cimento das vigas e colunas mais o cimento da alvenaria. O cimento total é igual a 9 sacos, que é o cimento das colunas e vigas, mais 5 sacos, que é o cimento que a gente vai utilizar na alvenaria. Então, o cimento total vai dar igual a 14 sacos de cimento de 50 quilos. Agora temos a areia total. A areia total é igual a areia da alvenaria mais a areia das vigas e colunas, tá? Então, a areia total é igual a... A gente precisa achar aqui a areia da alvenaria, né? Que é metros quadrados vezes 0,036, que é o coeficiente da alvenaria. Mais a areia das vigas e colunas, tá? Então, a areia total é igual a 40 metros quadrados, que é os metros quadrados do muro a ser construído, vezes o coeficiente da areia para a alvenaria, que é 0,036. Mais a areia das vigas e colunas, que é 1 metro cúbico, tá? Então, a areia total é igual a 1,44 mais 1 metro cúbico, que vai dar um total de 2,44 metros cúbicos de areia a ser comprada. O que a gente deve arredondar para 3 metros cúbicos de areia, porque é melhor sobrar do que faltar. Ok, gente, esse é o vídeo que eu queria deixar para vocês. Se você gostou, já sabe, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais dicas semelhantes a essa. Um grande abraço para vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!